Paulista, Paulista, Paulista Desejar desculpas, não falaram desculpas para o senhor que quer nos apoiar Grutou o tempo todo, nos incentivou o tempo todo Acho que não faltou vontade, faltou vontade no primeiro tempo Primeiro tempo você vê as melhores oportunidades foram nossas Tivemos duas chances claras, logo depois tiveram um contra-ataque e acabaram fazendo roubo A gente vai continuar trabalhando, acredito que não está tudo ruim, não está tudo acabado Temos bastantes jogos para a Frontline e o torcedor vai nos apoiar, continua nos apoiando Porque precisamos de vocês e pode ter certeza que a gente vai reverter essa situação A gente está aqui dando a cara a tapa, entendeu, de vocês E pode ter certeza que a gente vai continuar correndo, lutando para ir atrás do nosso objetivo, que é o acesso A gente tentou para caramba buscar o gol, infelizmente a bola não quis entrar Mas agora é ter cabeça boa e concentrado no próximo jogo Sim, sim, felicidade, a bola acabou tomando o gol Mas é isso que eu falei, trabalhar, manter a cabeça no lugar e tchau em busca do Lourinho Barbares Com certeza quem acompanha hoje viu que não faltou força de vontade e entrega E agora, depois dessa volta, a gente vai buscar muito mais agora a vitória E pode ter certeza que tudo isso que eu falei não vai faltar Música Música